Olá pessoal, hoje é quinta-feira e eu tô indo lá na minha tia e aí provavelmente ela vai vir com a gente, ela e a minha prima, né, vai ficar uns dias aqui. O bom é que aí eu vou conseguir gravar pra vocês, né, assim, e ficar um pouco diferente gravando com ela. Eu sei que vocês gostam quando ela vai lá em casa, né? Nossa, a gente tá barulhento aqui. A gente tá aqui no carro, ó. Oi, Janinda, oi. Os meninos não tão no carro, por quê? Os meninos ficaram com a amiga nossa em casa, né, porque como vai vir minha tia com a minha prima, não dava, né, pra eles virem. E também a gente não vai demorar nem nada. A gente não tá indo, assim, pra ficar, passar a tarde toda, passear. A gente só vai um pouquinho e aí ela vai vir com a gente também, né? Então, quando chegar lá, provavelmente quando eu estiver lá eu gravo pra vocês um pouquinho, né, não devo demorar e depois gravar um pouco do resto do dia. Então esse vlog não vai ser muito de, não vai ser, na verdade, de rotina, né? Ontem eu ia gravar pra vocês, mas tava muito assim desanimada e lavei os banheiros. Sabe quando você tá no automático, parece, fazendo as coisas? Foi assim ontem. Aí lavei os banheiros, porque fica abafado, acho que é isso, né, o calor, acho que a minha pressão cai, fica muito baixa. E aí eu fui meio que me arrastando pra fazer as coisas. Então acabou que eu nem gravei, né, levei praticamente, assim, muito tempo pra lavar os dois e a banheira. Aí a gente tá indo lá agora, então, ó, tô aqui dirigindo. E aí quando eu estiver lá eu gravo, gravo um pouquinho lá com ela, gravo quando a gente estiver voltando, enfim, gravo aí o restante desse dia pra vocês, tá bom? Eu não vou ficar falando muito agora porque eu tô achando que tá muito barulho. De repente vai ficar falhando aí, né, a minha voz, tá bom, gente? Então quando chegar lá eu continuo gravando mais um pouco aí, né, gravar esse dia pra vocês. Eu espero que vocês gostem, né, de mais um vlog aqui no canal. Transcrição e Legendas por Quintal Olha quem tá aqui em casa, quem veio, finalmente. Essa aqui já ia fugir da câmera. E a Natalia, ó, mostrei tão rápido, né? Porque a gente vai, se vai no carro, a gente não fica falando muito, né? Fiquei conversando. Chegamos agora, vamos tomar café. Tem que pegar lá, né, amor? As coisas, o carro tá destravado. Vamos tomar um café. Cofre, tá fugindo, Breno? Breno que foge. Tem que tomar um café. Agora, cheguei aqui agora. Deixa eu virar a câmera. Então, chegamos em casa agora, né? Como eu falei, eu dei uma passada no meu sogro, aí fomos na minha tia, já pegamos. Ela veio, né, com a minha prima. E agora a gente tá aqui em casa, né? Acabou que eu nem vou gravar muito, né, gente? Provavelmente eu vou emendar hoje, aí gravo mais amanhã um pouquinho também. Que horas tem agora? Então, olha só, já são 6h10. Já tô bem de relógio aqui. Então, realmente, não dá assim pra gravar muita coisa hoje. Mas eu vou ver o que a gente for fazer pra noite, assim, de janta. Aí amanhã eu vou continuar, tá? Então, eu vou gravar um pouquinho dessa noite, de hoje. E gravo mais um pouco amanhã também, tá? Vou ver se eu vou gravando, assim, dois dias pra ter mais algum conteúdo aqui pro canal. Tá bom, gente? Olha lá, Diana. Ih, deixa eu ver o que tá escrito aí, ó. O que tá escrito ali, Janinha? Aqui também é pagado. Olha lá, Diana pra Jennifer. Ela ficou paralisada. Janinha, eu tenho uma pra te entregar. Olha, Tia Bede, tá falando, ó. Eu tenho uma boneca pra te entregar. Que eu comprei pra Ana. Ana é quase negra. Ela não olha lá. Eu lembrei dela, ela tava em outro local. Ela não tava ali juntas. Aí eu li, Ana. Olha, aquela boneca, ela tá... Janinha, aqui, ó. Olha, Janinha. Olha isso aqui, Janinha. A da Ana. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Até a próxima. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 pra todas vocês que deixam sempre o carinho aqui, que sintam-se beijadas, abraçadas, assim, né? Beijo pra todas vocês. Mas ela deixou assim, sabe? Ela até pediu desculpa de tanto que escrever, mas não. Eu leio, eu amo, gente. Cada mensagem de apoio, de carinho, seja como foi, isso, como eu falei, incentiva, dá um up, né? Na nossa vida. Eu tô ali quando eu leio, às vezes você tá até pra baixo e, ó, te levanta, né? E eu vi a mensagem dela e é bem isso mesmo, amiga. Às vezes você, a gente acaba até engordando, né? Ou alguma situação assim. Às vezes, né? Por algum remédio, por alguma situação, né, gente? Já tô na quase, vamos dizer aí, quase na casa dos 40, né? Automática essa mudança. Eu falo que é lerdeza, né? Ela usou lá o organismo mais lento, eu falo que é lerdo. O organismo lento é lerdo mesmo. Então, pra gente perder é mais difícil, né? O organismo fica mais lento. Então, a gente sim tem essas mudanças mesmo, né? Faz parte, né, gente? É como eu falo, é importante você tá bem e com saúde. Pra mim, é o fundamental, né? Eu acho que a gente tem que pensar, sim, bem. Se você tá bem também, mas procure isso, né? Fazer exercícios. Eu gosto de fazer exercícios em casa, caminhar. Enfim, tenho feito assim. Mas eu amei ler esse comentário lá também. Como todas vocês têm deixado. Também nos comentários dos vídeos, né? Deixa sempre, gente, que eu amo ler, tá? Eu leio com todo carinho. Seja lá nos comentários, seja no direct. Eu amo ler mensagens, assim, de ânimo, né, gente? Eu acho que quem não gosta, né? Então, eu amei ler. Mas eu quero deixar esse beijo, esse agradecimento pra todas que estão sempre deixando, né? Parando ali um pouquinho do seu tempo pra deixar um carinho ali, né? No comentário. Fico muito feliz. Tá, gente? Então, eu tô chegando... Cheguei... Ah, na verdade. Tô chegando, não, né? Eu acabei de chegar da rua com a minha tia. Não tinha como gravar na rua, né, gente? Fui no Amigão. Lotado, lotado. Cheguei quase agora. E, gente, foi tanta coisa pra chegar em casa. Mas eu vou contar no próximo vlog. E no próximo eu também vou mostrar pra vocês. A minha tia comprou umas coisinhas, claro. E eu também, né? Não tem, gente. Muito difícil você conseguir sair do Amigão sem alguma coisa, né? Então, eu comprei umas coisinhas de casa também. E a minha tia. Aí, no próximo vlog. Talvez amanhã eu comece outro vlog. Aí, mostro pra vocês. E conta a história, saga, assim, que foi pra chegar em casa, né? Mas foi engraçado. Mas, graças a Deus, eu tomo bem, né? Chegamos. Mas aí, gente. Se você gosta de vídeos assim. Como eu falei, meu canal é de faxina. Mas, às vezes, eu tento gravar as comprinhas. Outras coisas também. Ah, e eu vou fazer compras, né? Tem as comprinhas pra eu ver o que eu vou fazer no Natal. Aí, eu já gravo, de repente, amanhã, assim. E já mostro pra vocês, né? As coisinhas que eu vou fazer no Natal. As comprinhas. E essas comprinhas do Amigão. Tá bom? Então, ó. Se você não for inscrito, venha fazer parte aqui da nossa família. Se inscrevendo aqui no canal. Não deixar de curtir, isso é muito importante, gente. Ativa o sininho, né? De notificação. E sinta-se à vontade, né, gente? Pra compartilhar, pra comentar. Tá bom? Beijo, gente. No coração de cada um. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.